Fala aí galera, quem fala com vocês é o Alpha e hoje eu tô trazendo aqui pra vocês, cara, uma arma que tem o menor TTK de média longa distância, a DG56 Que é uma arma aí que tem um fire rate muito alto, ela mesmo sendo uma arma de rajada, porque esse foi o jeito que eles acharam de tentar não deixar essa arma tão quebrada Mas mesmo assim, ela tá muito forte, galera Eu vou mostrar já a classe pra vocês e depois vocês já vão ficar com uma gameplay, tá? Então curta aí, utilize essa classe porque ela faz diferença na sua gameplay Principalmente se você quer um assault aí, zero recoil, essa arma é a melhor opção E usa logo que o pessoal já vai tirar essa arma aí do meta, certo? Quando eles veem que tem uma arma assim, já muito broken, eles já, logo em uma semana depois, já querem retirar e fazer nerfs, certo? Então fiquem com o vídeo aí Só antes, lembrar pra vocês, se inscreva no canal aqui, um canal novo iniciando, vamos dar algumas dicas aí de COD, algumas dicas de outros games aí também Então antes de você ficar aí com a classe e a gameplay, se inscreva aqui embaixo no meu canal, assista os shorts também, tem muitos clipes das minhas lives Faço lives também aqui no YouTube e na Twitch, então AlphaDias, só chegar lá, vamos trocar uma ideia, vamos jogar junto, fechou? Valeu galera, fique com a classe Rapaziada, e essa aqui então é a classe da DG56, eu vou estar mostrando aqui pra vocês, acessório por acessório e falando um pouco de detalhes Mas antes aqui, só pra gente se atentar a alguma coisa e se alguém ainda não reparou aí Agora o MW3, ele voltou com as stats detalhadas por acessório Então a gente entra aqui, por exemplo, na mira, que é a Coral Eagle Zayas 2.5X Se a gente entrar nela aqui e apertar o 1, pra mim aqui no mouse e teclado é o 1, a gente consegue ver aqui detalhada o que que ela melhora e o que que ela piora na nossa arma Então essa aqui, como é uma assault, a gente não vai prestar muita atenção na mobilidade Porque a gente quer mesmo uma arma sem recuo, zero recuo e que mate muito de longa distância Então pra começar aí a gente usa a Coral Eagle Zayas 2.5X O Kana aqui, o DG56 LS18, a gente vendo aqui as stats detalhadas dele, vê que ele tem um alcance muito superior e ele consegue controlar o recuo E a gente consegue ver isso também aqui no silenciador, certo? No Zulu 60, ok? Pra quem quiser aí tá achando, esse aqui, ele tira um pouco do alcance de dano efetivo e o alcance mínimo Só que o que a gente quer é o alcance de média longa distância Essa arma aqui é muito efetiva e mais isso ainda, ele consegue controlar melhor o recuo Aqui pra baixo a gente vai com mais acessórios pra controle de recuo Essa empunhadura aqui é uma das melhores empunhaduras pra controle de recuo horizontal As armas do MW3, se você jogou aí, você consegue ver que elas estão com muito, elas estão pulando pro lado pra caramba Usa essa empunhadura aqui, empunhadura pesada de suporte brewing, ok? Vocês podem ver aqui que ela aumenta bastante, ó, é menos 12.8%, ok? No recuo horizontal, no vertical ele não melhora tanto Mas mesmo assim, essa empunhadura aqui é uma das metas Provavelmente o pessoal aí vai dar uma olhada nessa empunhadura, vão querer mexer em alguma coisa porque ela é bem chatinha mesmo E aqui carregador de 40 projéteis Bom galera, essa foi a classe, utiliza aí Só pra gente dar uma olhada aqui no fire rate dela Ela é uma das armas mais rápidas aí do jogo também Ela tem fire rate de sub, né? De sub-metralhadora E eles tentaram equilibrar isso colocando ela rajada, né? Mas não conseguiram Bom, fica aí então agora com a gameplay Só pra liberar que você tá tendo que fazer desafio diário, tá ligado? Tem que ativar a arma que você quer liberar Marca um ponto de aterrissagem Você ativa a arma que você quer liberar Aí ele vai pedir, ah, faça três desafios diários pra você desbloquear essa arma Aí você desbloqueia, tá ligado? Tem que você ver um token assim, tá ligado? Pra liberar Com a evi, você viu alguém aqui? Viu alguém por aqui? Então Deu, 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 caiu Agora tá vindo dinheiro tudo naqueles bagulhizinho do Aquelas caixinhas ruins, tá ligado? Aquelas bocas Aquele radarzinho portátil esse daqui que eu taquei Tá bom pra caralho, olha o tamanho do raio que ele pega agora O saco tá bom pra arma? Mano, eu pei metade da arma ali em uma partida só Só que demorou tipo 30 minutos a partida E eu tava com o double XP ativo E eu fiz um contrato só O cara gosta de passar todos os detalhes, né? Lógico Muita alerta, inimigos avistados Onde? Nossa, muito cara com azul Até que comprou luz Eu vou sem arma boa Deixa eu botar um drone aqui não, avança ainda não Drone bomba, pronto pra ação Sem acervos Esse que tá marcado o prazer Muito bem Estou com ataque aéreo Eu tenho aqui, vem, 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 vem comigo, sobe aqui Comigo Sem shield Pode ir, pode ir Sem shield Tá vim em cima, viu? Soldado inimigo chegando Ó o radarzinho Comigo Dois aí Mano, vamos comprar caixa Vamos pra caixa aí Tá com 16 pontos Eu vou comprar um grante De uma pagana Eu vou comprar um grante Atenção de transmissão e assegura a inteligência antes que esteja tarde Entrega de armamento aliada a caminho Caralho, tá tudo rápido, velho Eu tô com dois grante O cara aqui na nossa frente, passando já Tá aqui, ó Dentro do contenedor Não, tá um tiro aqui Não, tá um tiro aqui Não, não, não Caiu Fica vivo pra trazer eles de volta Seu companheiro tá de volta na luta Bom trabalho Pão de ralo Pão de ralo É outro maluco aqui Sai atrás dele Tá aqui embaixo Tô vendo o inimigo Tô vendo o inimigo Vamos, vamos ler Tô pegando arma Tem inimigo Tem inimigo Chegando na A.O Ameaças na área Tá ruim, tá ruim Mais um aqui Tá vendo no bote, né? O esquadrão inteiro Tá na zona segura Tá ruim, tá ruim Ó, três caras aí Give-a, give-a um pouco Give-a um pouco Give-a um pouco Botei, derrotei não Boa, baixo Vai pelo resto desse esquadrão no mapa Boa caçada Pode vir comigo Seu colega tá remobilizando Muito bem Bate os outros operadores desse esquadrão Vai pegar ele Tem que mudar a casa Entendido Bande na A.O Reconhecimento Vai Onde o cara comigo O inimigo Reacentou a rede Baixa confirmada Já achei o resto dele Cuidado Bande saindo da A.O Liquidação ativa Preços da estação de compras reduzidos Tomando aí de trás Aí, subiu aí Tem shield Embaixo, sem shield Sem shield já Muito bem Seu esquadrão tá na zona segura Saquei os outros operadores desse esquadrão Vai pegar ele Vai pegar ele Vai pegar ele O cara só usa mira exótica nessa porra Entendido Ataque de morteiro a caminho agora Com você Com você Fazer, tem uma aí na frente aí Manda ataque aí de novo Beira não é ataque Ataque a caminho Em cima sem shield Em cima sem shield Tá um tiro Eu vi um caindo Eu dei um pouco nele também Cai aqui em cima Sai, sai, sai Sai daí Sai daí Sai Ataquei Sai Atrou ele Tem um cara Tem um cara que é na esquina da montanha Sem shield, sem shield marcado Tem um na direita também, viu Cuidado aí Sem shield esse Atrás de você, atrai você Atrás de você Atrás de você Atrás de todo o top 10 Continue na pressão Eu matei um cara aqui Matei um cara aqui Quer plate Tem um inimigo descendo na área Olhe no céu Seu esquadrão tá no top 5 O negócio vai pegar o Hayek Pega o Hayek É meio desprotegido Vai até mais volta Tem outro voque Ele vai pra aqui na frente Dei nele Tinha marcado no vant Tinha marcado no vant Tá embaixo Tá embaixo Vou soltar drone bomba Segura, 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 segura Segura Tô tem outro vant Viado É, dois em cima Derrupei dois Derrupei dois Tá tudo embaixo Tá tudo embaixo Confia Olha lá Só mais um Ele tá lá na safe Nossa, o maluco tá longe Ele vai sair aqui Não tem mais alvos pra matar Isso significa vitória 16 quilos, 7 e 3 É isso Tchau 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 Tchau, tchau